Coutinho, um exemplo de superação e fonte de motivação. A vida é feita de imprevistos, novidades, acasos e contratempos. Grande parte das pessoas não gosta daquilo que não conhece, daquilo que não controla. Quem acredita no destino, sabe que ele nos prega partidas, quando menos esperamos. O sofrimento pode naturalmente tornar amargo, aquele que sofre. Mas em muitas situações pode também enobrecer quem sofre. É acima de tudo pela sua coragem, pela sua determinação e, sobretudo, pela força interior, que o humorista Coutinho tem sido para mim um exemplo de superação e fonte de motivação. O acidente de viação que sofreu e que faz com que tivesse parte do braço esquerdo amputado não lhe retirou a ambição, não lhe roubou os sonhos, enfim, não abalou a sua essência. Coutinho não deixou que o acidente que sofreu mudasse a sua forma de ser e de estar na vida. Não permitiu que lhe tirasse um dos maiores patrimónios de um ser humano, a força interior. Há coisas que se colam à nossa vida, como se fossem a própria pele. Pessoas há que entram derrumpantes na nossa vida e lá ficam. Tornam-se bastante representativas para nós. Tornam-se inspiradoras e com elas criamos a tal química e formamos uma unidade. Elas são, na verdade, uma fonte de energia, um núcleo de forças. Por tudo quanto passou, por tudo quanto tem vivido, cada encontro que é em Lisboa com o Coutinho é uma verdadeira lição de superação, de volta por cima, de uma vontade enorme de encarar a vida. O encarar de vida sempre com uma enorme pitada de humor. Sempre que nos encontramos, rimos muito e fazemos das nossas conversas um verdadeiro stand-up com a rede. Improvisar. A personalidade não é um redutível e permanente, mas é uma espécie de sedimento construído ao longo da vida, na qual todas as experiências se refletem. Ela constrói-se e passa a ser consequência de tudo aquilo que nos vai acontecendo. A personalidade é um reflexo das nossas vivências. Por tudo o que passou nos últimos meses, por ter perdido uma parte de si, Coutinho poderia tornar-se num homem frio, fechado e amargo. Mas esta nem é a sua essência. Coutinho é um exemplo vivo daquilo que estas podem atingir, podem realizar, quando não desistem, quando acreditam em si. É como uma árvore que perdeu um dos ramos, mas tem em raízes bem assentes na terra. Mesmo sabendo há um bom tempo da sua condição física, sempre respeitei a reserva da vida privada e sempre esperei o dia em que ele tombasse a iniciativa de falar aos seus amigos e admiradores. Eu venho, por intermédio deste vídeo, dizer-vos que, no ocidente, eu perdi um braço, o braço esquerdo. Por isso, este texto andou guardado até o dia em que ele me autorizasse a falar publicamente deste assunto e que ele mesmo decidiu tornar já público. É um homem sem tabus. Coutinho é uma vida que inspira e orgulha qualquer um. Tenho uma capacidade de adaptação sem perder a criatividade, a fé e a esperança. Cada dia e depois, cada encontro, aumenta a minha admiração por ele e pela sua companheira, uma mulher de fortes convicções. Ela tem sido um elemento de estabilidade para ele. Tem sido o seu porte seguro. Coutinho sabe que os angolanos gostam dele, oraram por ele e esperam muito dele. E todos fazem fé na sua recuperação. Estou contigo, Coutinho. Estou mesmo contigo. Força, fé e coragem. És um exemplo de superação e fonte de motivação. Angola te ama. Por Salambendi Mukari. Mas o caminho da vida é para frente. E lá frente vêm coisas melhores.